Olá gente, meu nome é Darlan Puig, estou viajando dos Estados Unidos para o Brasil, estou dentro da Dulcinea, meu motorhome, e agora estou no México, estou numa cidade chamada Salinas Rocha Partida, eu fiquei doente por duas semanas, vocês viram o vídeo anterior, vocês viram o vídeo que eu coloquei aí, tomando soro, peguei insolação, problema do álcool, eu falei que eu estava tomando todo dia, daí eu cheguei aqui em Salinas, eu saí doente de Tchachalacas, onde eu estava, e cheguei aqui em Salinas, cafezinho, já estou 17, 18 dias sem tomar nada, eu fui no segundo médico, porque eu cheguei doente aqui, e o senhor da casa, o Dom Remedios, me levou para o médico da vila que tem perto aqui, de cara ele falou que estou com parasitas, me colocou em dois antibióticos, um específico para ameba, e eu acho que a causa disso foi as ostras, lá em Tchachalacas, eles vêm com esses carrinhos, com as ostras no gelo, aí abrem, colocam temperinho, salzinho, comi muito, porque eu amo ostras, eu acho que isso que foi o culpado, que me festou de parasitas, bactérias, provavelmente, e fiquei muito mal, vim para cá, não fazia absolutamente nada, sem energia, não melhorava, fui no médico antibióticos, comecei a melhorar, finalmente noite passada eu consegui dormir, finalmente dormi bem a noite inteira, significa que o organismo está melhorando, meu último vômito foi duas, dois dias atrás, comentei muito, estava tomando muita água, soro, água de coco, suco, e eu vomitava só isso, não comia nada sólido, e finalmente eu até comi bem também, a família deles vieram passar o final de semana, todo mundo sangue bom, conversou bastante, eles vinham aqui, às vezes eu ia para lá, quando estava um pouquinho melhor, e eles passaram o final de semana fazendo comida, vieram os irmãos da Donha Conceição, que é a esposa do Don Remedios, vieram os irmãos, vieram a mãe, sobrinhos, netos, bastante gente, foi bem legal, ela estava muito feliz, e eles, como a palmonha é uma coisa que envolve a família inteira, não prepara, é bacana de assistir, infelizmente eu não fiz vídeos aí nos últimos dez dias, porque não dava vontade de fazer nada, então eu vou comer um cafezinho aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tem um riozinho que passa aqui, que eu pulo, estava pulando para esfriar o corpo, vamos ver a pamonha deles, a pamonha se chama tamal, ou tamales no plural, lá nos Estados Unidos eles colocam farinha, é bom também, mas não se compara com a nossa pamonha, que é feita apenas com o milho, e assim que eles fazem aqui, em todos os lugares aqui no México que eu parei, eles fazem assim, só o milho, milho moído, temperos, eles colocam um pedaço de carne também, e adocicadinho, vamos comer gente, fique comigo. Olha a pamonha gente, olha a pamonha, coisa muito boa, ontem essa noite, deu fome, de verdade finalmente também, daí fiz uma macarronada com champignons e com azeitona, e com molho Alfredo, tinha creme de leite, coloquei parmesão cheese e manteiga, misturei um pouquinho, ficou muito bom. Eles estão ali em cima, não sei se dá para ver, no carro, depois eu apresento eles para vocês. O importante é que a gente está ficando melhor, misturou tudo, o álcool não ajuda com o sistema imunológico, não enfraquece, insolação, no final eu descobri que era um parasita, estou me livrando deles, estou ficando bom. Salinas Roca Partida, aqui é a entrada do lugar, não confunda, tem Roca Partida e tem Salinas Roca Partida, a casa dos meus anfitriões aqui do lado esquerdo, quando você entra, para você ter uma referência de onde que eles moram. Aí embaixo, aí na frente é o mar, e embaixo do mar o rio, que desemboca ali para frente, muitas palapas, que são essas áreas cobertas. Eu vou apresentar para vocês, meus anfitriões, a dona Conceição, Conceição e o Dom Remedio, o casal mais fofo do mundo, eles se chamam de Amor, Amor para cá, Amor para lá, e me receberam extremamente bem, eu já cheguei aqui, doente, lá no primeiro dia, já fizeram uma sopinha de galinha, um caldo de galinha, daí levaram a noite um chá que eles fizeram, de uma planta chamada, em portuguesa, chamada dona da noite, e aqui é chamada huele de noche, cheira de noite. Até melhorava um pouquinho, aqui é casa de Zlux, casa bacana, bonita, e eles sempre trazendo comida, deixa eu apresentar Dom Remedio, me ajudaram muito, fizeram muita comida, deixe-me despedir, dormi como um anjo, a noite toda, não acredito, e sempre estava ajudando, trazia um prato de comida o tempo todo, até ontem trouxe as pambolhas, o tamal estava excelente. E daqui a pouco vemos, dona Conceição, deixe-me apresentar para Brasil, para Youtube. Ok. Como está senhora? Bien, graças a Deus. Muito graças por tudo, dormi como um anjo toda a noite toda. Bendito. Oh, que bueno. No, é bendito. Me despertei bem, já comi um tamal de ayer, para ayer, e todo o casal mais fofo da internet. Os dois, Dom Remedio e Dona Conceição. Gracias. Me ajudaram muito, me trataram com uma família, e sempre trazia. Assim era essa. Gracias, graças por tudo, me emociono de lo que hicieron todo para mim. Eh, Dom Remedio me levou para o doctor porque não estava melhorando, daí o doctor disse que estava com parasitas, empece a tomar... É mentira. Não é? É mentira. Não é? É mentira. No. Pero estamos com o Dom Remedio. Sim, porque... Su... Remedio de... De Don Remedios é um... É um té de uma hierba que é muito boa para eles. Huele de noite. Huele de noite. Eu falei com eles, que se chama em português Dona da Noche. Doña de la Noche. Ah. Mas eu melhorei. Estou melhorando. É com a infecção. Infecção também. Ajudou. Todo ajudou. O té, o arroz que existe, o blandito, ajudou também. Mas não havia muito o que fazer porque estava muito malo. Mas... Gente... Bendito seja a Deus. Bendito seja a Deus. Muito obrigado por tudo. Que bom. Que bom. E este é o casal mais fofo do mundo. Eles se chamam... Amor? Amor? Me ajudaram muito. Com tudo. Acompanha o vídeo. Eu fiz algumas coisinhas aí quando estava melhorzinho. Fica comigo. Brasil, Estados Unidos, agora no México. Aqui do ladinho eu já pulei. O pessoal vem para cá e pula aqui na água. E o pessoal passa aqui... Vem para cá no final de semana para... Se divertir. Vem para cá, Pepe. Para o cachorro. Vem para cá. Tá pervindo? Vem para cá. E o pessoal da casa onde eu estou, eles alugam... Passar para baixo aqui e ver o povo. Alugam cadeiras, alugam mesas. Daí o pessoal vem aqui. Passa o dia, eles não precisam estacionar Um lugar muito bacana Eles cobram 200 pesos por carro Eu podia ter 10 pessoas no carro Que ia ser 200 pesos por dia Só eu e a Piper, uma pessoa, 200 pesos por dia Aqui tem mais falapas, que são essas áreas cobertas Eles não pagam por isso, eles só pagam pelas mesas Se quiserem, se precisarem, as cadeiras E ali o Rio de Móquia não marca Gente, vamos atravessar o rio Eu e a Piper Piper, vem Vamos ver se a Piper segue Eu ajudo, eu ajudo, espera, espera, espera Vamos nadar Cabeça ao Rio Capaz Estamos indo para a Dulcinea Estacionada que fica do outro lado Aqui, eu fui aqui para trás para comer Comi umas quesadias Vamos mergulhar Piper um pouquinho Ai, que fechinho, que fechinho, que fechinho Tem bastante pedra aqui Vamos mergulhar Piper mais um pouquinho Ah, mais um pouquinho, mais um pouquinho Vamos limpar o joelhinho, vamos limpar o joelhinho Vamos limpar o joelhinho, vamos limpar o joelhinho Atravessando, sobrevivemos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí os pescadores, olha o tamanho desse tubarão Olha o tamanho desse tubarão É brasileño Estava boa a pescaria, verdade? Sim Vamos para o YouTube Uma galinha de Angola Olha só Que linda Visitante no meio da noite Pensei que era uma aranha Gente, obrigado por assistir mais este vídeo Nesta aventura Estados Unidos Brasil Eu estou melhorando Obrigado gente pelas palavras no último vídeo Muita gente deu apoio Problema do álcool Já estou 17 dias sem tomar nada Até o próximo vídeo galera Curta um pouco da área aqui Estou aqui em Salinas Roca Partida No México, no estado de Veracruz Os pontinhos azuis Todos os lugares que eu parei Destino Brasil Tchau 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 Tchau